Olá pessoal, mais um vídeo com os seus dados da None Jam 7, lembrando que o tema era economia, então a galera tinha que fazer um jogo relacionado com economia, a premiação é ao todo 3.200 reais, 1.600 para o primeiro lugar, 1.000 reais para o segundo, 600 para o terceiro, onde 1.120 reais são dados por mim, eu, None, Isaac, 1.000 reais e 5 licenças são dados pelo Game Maker, que está patrocinando a None Jam, muito obrigado pelo patrocínio, 680 reais são dados pela GameNacional, que também está patrocinando a None Jam, 200 reais e 10 QIs dos jogos Zoom It to Hell, Colorful Recaller It to Room, são dados pelo Gabe, 100 reais são doados pelo DevDumby, 100 reais e as QIs dos jogos Might Mage, Stickman's Arena, CC's Patch, são doados pelo Dr. Antônio, da publisher Afil Games, 3 QIs do Post Processing FX, são doados pela Kazan Games, pelo Fox of Jungle, e 1 curso de Pixel Art vai ser doado pelo Angelo Game Dev, que é o professor do curso. E finalmente, mas não menos importante, 10 QIs do jogo Moon Leap, são doados pelo Gooselect e o Luiz Alves. Muito obrigado a todos que patrocinaram essa None Jam, realmente aprecio isso, muito obrigado a todos vocês que participaram, estão vendo os vídeos e pretendem participar no futuro, é uma experiência muito legal, e agora sim, vamos dar uma olhada nos jogos. E o jogo que ficou em 15º lugar é o The Legend of Hungry Frog Economy of Time, ou The Legend of Hungry Frog Economy of Time. Eu achei esse jogo muito, 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 muito legal, a princípio eu fiquei um pouquinho confuso, mas o gameplay dele é rápido, então não tem um problema, isso é um sapinho, um sapinho karateka, e você tem que capturar essas frutinhas, e eu acho muito legal que conforme você perde um jogo, as frutinhas mudam, e você tem um tempinho. Passou o tempo, acabou, você perdeu, porém, no entanto, você pode usar o Shift para voltar o tempo, e o que eu achei muito bacana é que, ok, mecânica de voltar o tempo não é a coisa mais incrível do mundo, porém, você pode usar esse negócio de voltar o tempo, se vocês notarem quando eu volto o tempo, o tempo do level volta também. Eu achei isso muito bacana, porque você pode usar isso aqui para gerenciar literalmente o tempo de uma forma mais interessante, e sério, eu achei muito, muito, muito bacana. Cada level que você entra, ele te dá o tema do level, o que eu acho interessante, porque você tem uma noção de como passar aquele level, ou o que o level vai te apresentar, então é meio que um semi-tutorial, e depois que você passa pelos tutoriais de fato do jogo, você é apresentado a uma feira de níveis, o que eu achei muito interessante a ideia, só não gostei que ela vem toda bagunçada, eu acho que seria mais interessante se ela estivesse organizada por ordem de valores, porque alguém pode pensar, desse jeito o jogo fica linear, ele não queria fazer o jogo linear, realmente faz sentido, porém, no entanto, se ela não está organizada por ordem de valores, e não tem um indicativo dos levels que eu já fiz, eu acho que eventualmente ele mostra que você pode apertar o Enter no que você não fez, mas eu não tenho certeza, se ele está pelo menos organizado em ordem, eu sei os levels que eu posso fazer e que eu não posso fazer, e vocês vão ver que ele tem levels com valores parecidos ou mesmo valor, então você não precisa ser necessariamente linear, mas se tivesse organizado em ordem de quantas frutas você precisa, eu acho que seria mais fácil saber o que eu já fiz e o que eu não fiz, porque ter memória é complicado, eu não tenho, a idade faz parte pessoal, a arte do jogo é muito bacana, é um asset que eu acho que todo mundo já viu no It em algum momento, o jogo tem muitas mecânicas mesmo, o jogo tem muitas mecânicas mesmo, o que eu achei interessante, porque para nove dias fazer tanta mecânica é complicado, e os puzzles são feitos de um jeito muito interessante, uma vez que você entende que voltando no tempo, você volta o tempo do level também, as coisas ganham uma dimensão nova, o que é muito interessante mesmo, tem bastante levels, os levels são curtinhos e divertidos, o que é bacana, porque eu acho que ninguém quer ficar num jogo de game jam, ser obrigado a ficar 30 minutos jogando o jogo, para entender como é que ele funciona, isso é um spoiler que eu vou reclamar nos jogos futuros desse vídeo pessoal, faz parte, pontos positivos e negativos desse jogo, começando pelos negativos, eu acho que as explicações podiam ser um pouco mais claras em alguns momentos, pelos levels serem curtinhos e rapidinhos, não tem problema as explicações serem tão sucintas, porque você não vai perder muito progresso se você falhar no level, você perdeu tipo 3 segundos de trabalho, 5, então nenhum fim do mundo, e honestamente eu acho que essa é toda a reclamação que eu posso dar, reclamar, não tem mais o que reclamar, talvez ele tenha um bug, em alguns momentos, eu vou ver se eu coloco aqui para vocês no vídeo, se você morrer nessas serras, quando você está voltando o tempo, ele começa o próximo level e você não consegue controlar o seu personagem, o que é um problema, mas com R, eu acho que é o R, você pode reiniciar o level, então não é nenhum fim do mundo, tranquilo, e eu acho que isso é tudo que eu posso, ah, tem outra coisa negativa também, quando o level vai começar, eu vou ver se eu coloco aqui com o som para vocês, mas a sincronia entre o somzinho do timer lá em cima e o timer mudando não está legal, que aí é provavelmente a forma como que ele arredondou o número do timer, e isso me incomodou um pouquinho, mas é isso pessoal, chega uma hora que os jogos estão tão bons, que a única coisa que a gente pode reclamar é detalhe, porque os jogos são realmente muito, muito bem feitos, parabéns ao criador. Pontos positivos, o jogo todo, o jogo é muito divertido mesmo, eu achei muito bacana a ideia, são uns puzzles leves, são tranquilos, você não precisa ficar se estressando desesperadamente, tem várias formas que você pode resolver eles, justamente porque é uma mecânica bem aberta, que é muito bacana, a feira de níveis, eu achei uma ideia muito, 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 muito legal mesmo, que aí você pode comprar o que você quiser, na teoria você não é obrigado a fazer todos os leves para encerrar o jogo, na prática é porque você quer chegar no último level, a quantidade de frutas, eu acho que você vai ter uma fruta a mais do que o level exige, mas ainda assim ele parece ser mais aberto, que é bem legal mesmo, ótimo jogo, não tem muito o que falar das artes, é um asset bacana, é um asset legal, tudo muito bem feito, muito, muito, muito bem pensado, sério, parabéns ao criador, jogo divertidíssimo, muito, muito, muito legal mesmo. E o próximo jogo, que ficou em 14º da Nuanjan 7, é o Três Ângulos Três Minutos, feito pelo LKSXX Toddin, é um jogo em que você é uma arvorezinha, para mim é uma arvorezinha, mas é o que tudo indica, é um triângulozinho, e aí, é lógico que é de videogame, mas ele pelo menos, ele aceita que é lógico que é de videogame, ele faz piada com isso, que o cara até fala em alguns momentos que tipo, ah, eu tô com vontade de ir para a direita, eu vou para a direita, porque sim, então pelo menos tem bom humor com isso, e aí você tem que ir para a direita até passar esse nível, que acaba quando acaba, não é da sua conta, né, e aí você vai para o próximo nível, que aí você vai para a esquerda, que é revolucionário, eu diria. Tem algumas mecânicas diferentes, vocês vão notar que a transição de tela, ela é arrastada de um lado para o outro, só que isso acaba te dando muito, te deixar cego, porque você não sabe o que vai acontecer depois se ainda tem movimentação, então tiveram situações que eu morri por causa disso, tipo, azar o seu, né. Você tem três minutos para terminar o level, passou o seu tempo, Deus, eu não sei se é Deus, é alguma coisa, aparece e fala que o mundo vai acabar, uma coisa do tipo, e boa sorte, né. E aí você pode refazer os levels, porém, no entanto, quando eu comecei o terceiro level, eu nunca consegui começar o terceiro level, porque eu ia começar ele e ele me jogava para o primeiro ou para o segundo level, eu tinha que fazer ele de novo, não entendi. A primeira vez que isso acontece, você ganha um poder novo, que é o poder de se lançar, que é um poder bacana, é bonito. O jogo, a aparência dele é muito bonita, as artes são muito bem feitas, muito legal o jogo. O pulo é horrível, horrível, horrível. O feeling do pulo é muito, muito, muito desagradável mesmo, eu achei pelo menos. O game feel sofre um pouco nisso, mas o jogo está muito bem feito, está muito polido, o que é bacana de se ver, sabe, mas tem alguns problemas no game feel dele. Pontos negativos e pontos positivos. Começando pelos negativos, como dito anteriormente, o pulo faz você sentir que você está preso, que você está travado. Então, o jogo, sempre que eu pulava, eu sentia que tinha alguma coisa de errado, que não é a coisa mais divertida do mundo no jogo, né? Ele, essa transição de telas, ela te dá, tem uma coisa que a gente fala em jogos de plataforma, que é blind jump, que é quando você vai ter que pular e você não consegue ver o que tem embaixo. É um pulo cego, sabe? Tipo, em game design, em geral, você evita fazer esse tipo de coisa, porque o jogador, ele pode morrer porque você não passou a informação para ele. E, por via de regra, se o jogador falhar, ele tem que entender o motivo dele ter falhado. Se ele ficar com a percepção de que ele falhou, porque faltou informação para ele, ou porque o game designer não fez o que ele devia ter feito, a experiência é prejudicada. O level design do jogo não é muito legal, incomodou um bocado, para ser honesto. E aí, eu acho que é questão de colocar a gente para testar o jogo, pessoal. Não tem problema nenhum durante as games de anos do curso, pegar o seu jogo e colocar a gente para testar. Faça isso, é bom. A pessoa te dá feedback, você sabe que você tem que melhorar. Porque se você for esperar para a hora da avaliação para a galera te dar feedback, você não tem muito como implementar isso no jogo, pelo menos não antes de terminar, né? Então, o level design, eu acho que ele está mais para incomodar o jogador, porque esse é um desafio que não é tão agradável. E não tem fim o jogo. Eu, pelo menos, não consigo chegar no fim do jogo. Pontos positivos. O jogo está muito polido, está muito bem polido. E aí, polimento, entre em game fill e eu reclamei do game fill, mas game fill são algumas áreas diferentes entre si, que se complementam. Então, o feeling de pulo é uma área de game fill, mas o polimento, a arte, os efeitos, tem muito efeito no jogo. Eu amei as telinhas que ele fez. Você consegue ver aí na arte, muito, muito, muito bem feita mesmo. E aí, sabe, tem na parte visual, o jogo está muito bom. Na parte de controles, ele não está tão agradável assim. Faz parte, acontece. Eu achei muito interessante o texto, o texto do jogo eu achei muito bom, muito bacana mesmo. Os efeitos, de forma geral, ficaram muito legais. Eu acho que com um pouco de QA, colocar a galera para testar, receber feedback. E esse é o objetivo da Game Jam. Receber feedback e perceber em que área que você está devendo. Porque todo mundo tem seus pontos fortes e pontos fracos. Achou o seu ponto fraco, trabalha em cima dele para tentar melhorar. Ou não trabalha em cima dele e se dedique em trabalhar só no que você é bom. Porque se eu sou bom em fazer sons para jogo e sou ruim para fazer level, eu não preciso necessariamente estudar level design. Posso focar nos sons do jogo e trabalhar com isso. Outra pessoa que gosta de level design trabalha com level design, né? Não sou obrigado a fazer tudo ou saber tudo. Dica para a galera, porque tem gente que parece que quer fazer tudo, de todos os jogos, 100% do tempo. Que às vezes não rola, né? Bom jogo, game feel meio incômodo os controles, mas faz parte. Vamos ver o próximo jogo agora. E o jogo que ficou em décimo terceiro, na Non-Indian 7, é o Goblins TD. Ele foi feito pelo Rael SR. E é um Tower Defense com Goblins. Eu gosto de temáticas para Goblin Defense. Goblin Defense para Tower Defense, né? Ele não cabe direito aqui na tela, porque a resolução dele é meio estranha. Então, tá aí com a tela quebrada, né? É um jogo... Eu achei muito divertido. Eu tive que me forçar a parar de jogar ele. Porque eu tinha que trabalhar, né? Infelizmente, sou contra o trabalho também. Não tem muito segredo. Eu acho que faltou um pouquinho de informar um pouco melhor o jogador. Porque eu dei um game over. Porque os seus Goblins, eles cobram para trabalhar para você. Absurdo. Eu sei, eu entendo. Absurdo. E aí, se você não tiver dinheiro para pagar ele, você dá game over. Eu não sabia disso. Eu não me toquei disso. Muito embora, se você for comprar eles, dá um custo deles. Que eu não entendi também. A princípio. Depois eu entendi. E não tem muito segredo. É um Tower Defense. Você coloca os Goblins, eles vão atirar nos inimigos. Você coloca Goblins diferentes, eles vão dar tiros diferentes nos inimigos. Eu cheguei até, eu acho que a décima segunda ou décima terceira Wave dos Levels. Eles têm três Levels diferentes, o que é bacana ter opções de Levels. Mas é o que tudo indica, as Waves são infinitas. Não acabam nunca. Pelo menos, eu cheguei até a décima terceira e não vi o fim. Me incomodou um pouquinho que o último Goblin é para te dar mais dinheiro. E eu acho isso muito sem graça. Porque o seu objetivo, geralmente, é chegar até a última torre. Tipo, a torre mais forte. Se a torre mais forte, a única coisa que ela faz é te dar dinheiro, você não tem muito objetivo para chegar, né? Porque você precisa de dinheiro para ter aquela torre. Então, acho que podia ter uma torre depois daquela, para ficar mais interessante. Provavelmente, a de ganhar dinheiro devia vir bem antes, né? Porque aí você coloca elas e é uma escolha entre ganhar dinheiro ou se proteger. E aí a escolha faz sentido, porque se a torre mais cara ou uma das mais caras é a que dá dinheiro, nunca vai valer a pena, de fato, colocar ela, né? Mas o jogo é divertido, é muito bacana. Eu gosto de Tower Defense, eu acho muito legal. A arte, ela é bem simples, mas eu achei charmosa, digamos assim. É uma arte bacana, não tem animação. A música do jogo eu achei muito baixa, muito, 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 muito baixa mesmo. Eu fiquei até tentando aumentar o volume do meu computador, porque eu achei que a caixa precisava quebrar. Mas a caixa não está boa. Pontos negativos e pontos positivos. Como eu falei, a última torre ser a que faz você ganhar mais dinheiro, eu acho que não faz sentido. Acho que todas as torres têm um textinho explicando elas, o que eu achei legal. Colocar a última torre com texto chamativo, uma coisa que a pessoa fala nossa, eu quero ver o que essa torre faz, motiva a pessoa a querer continuar jogando. Eu parei de jogar antes de comprar a última torre, porque, tipo, eu não preciso de mais dinheiro, né? Então, tanto faz. Então, eu acho que seria interessante fazer uma outra torre depois. Mudar a ordem das torres, porque ser tão cara sem a torre de ganhar dinheiro, eu acho que não faz muito sentido. Pode fazer ser uma escolha, né? A pessoa escolhe se ela vai se defender, se vai atacar os inimigos, ou se ela vai se colocar em risco para fazer mais dinheiro no futuro. O nível de risco para essa torre, eu acho que é muito alto. O som do jogo, mas eu acho que é só isso de reclamação. É um jogo divertido, tem uma proposta simples, o escopo não é grande, mas ele faz bem o que ele se propõe. Seria interessante, talvez, dar um final para as waves, tipo, você tem 10 waves, na última wave vai ter um boss. Pronto. Fez elas, encerrou, vai para o próximo level, e aí vai avançando. Talvez dar upgrade para os goblins seria legal, porque eles não têm upgrades. Então, se colocou seu goblins, eu não consegui vender, talvez tenha algum jeito ou não, não descobri se tem. Então, colocou seu goblins, já era. Está comprometido com aquele carinha, não dá para dar upgrade nele. Pontos positivos. O jogo é muito divertido, mesmo. Para quem gosta de Tower Defense, óbvio, né? Se você gosta de GTA ou FIFA, você não vai gostar disso. Mas eu gosto de Tower Defense. Os levels, eu acho que são muito bem pensados, porque você consegue fazer os inimigos rodar bastante por eles. Então, eu acho que isso é bacana, porque Tower Defense, que os inimigos seguem um caminho, é bom fazer um... É fazer levels em que os inimigos vão poder levar bastante dano, e que o jogador tem que pensar na hora de fazer as... As torres deles. E esse jogo tem isso, eu gostei, eu achei muito legal. A arte, por mais que seja simples, eu achei interessante, eu achei bacana. E é isso, não tem muito o que falar, né? É um Tower Defense, é bem feito. Parabéns ao criador, eu gostei bastante desse jogo, muito divertido. E vamos para o próximo jogo. E o jogo que ficou em 12º lugar, na 9th John 7, é o Fortune Forgers. Ele foi feito pelo... Rafael 1. Rafael 1. É um jogo em que você... É um personagem que faz coisas de personagem, e eu demorou um pouquinho para entender, mas você tem que pagar taxas, porque é capitalismo, né? E você pode tanto enfrentar inimigos com a sua espadinha, como cortar árvores com o seu machadinho, como minerar... minerais, com a sua mineradeira, não com a sua... Seu... Eu esqueci o nome do negócio, mas já vai aparecendo a tela aqui em algum momento. E... O que me incomodou um pouquinho é que para você... O jogo, pelo menos o tempo que eu joguei, ele exigiu demais de mim, então eu tinha que pagar uma taxa de 500 reais. Assim, de bate e pronto, eu começo com 500, então eu tenho dinheiro para isso. Mas eu não consegui juntar o dinheiro que eu precisava tão rápido assim, não. E aí eu fiquei entre jogar o jogo ou pagar a taxa. Eu optei por pagar a taxa porque aí eu não poderia jogar o jogo, né? E acabou que eu não consegui jogando o jogo. Você vai minerando, você vai pegando os materiais, você vai até a lojinha, vende eles ou troca eles. Eu achei isso muito bacana. Você pode trocar os seus recursos para dar upgrade nos seus equipamentos. O que é supimpa, honestamente, muito legal mesmo. Os minerais e as madeiras que você vê, a gente tem valores diferentes. O cooldown da arma meio que incomoda porque eu tenho que esperar para poder atacar os inimigos. E aí quando eu finalmente consegui desbloquear a área dos inimigos, porque é caro e eu não tinha tempo, então eu desbloqueei a área dos inimigos para, sabe? Vamos pelo menos tentar jogar o jogo. E tinha muitos inimigos lá, então eu não conseguia dar dano neles. E não o suficiente para conseguir matar eles, não o tempo suficiente para conseguir me proteger deles. Então eu basicamente desbloqueei os inimigos, tomei um monte de dano, não dei muito dano, e fui para o tudo ou nada e morri. Então a experiência acaba sendo meio frustrante. Achei muito legal ter os upgrades, mas no fim das contas foi, tipo, é, né? Complicado. E aquela coisa, às vezes você é o jogador, você sabe exatamente como jogar o seu jogo. E aí entra de novo o QA, coloca alguém para testar seu jogo. Outras pessoas não vão saber exatamente como jogar seu jogo. E aí outra pessoa vai lá e joga, aí a pessoa fala, poxa, não gostei, o jogo é chato. E aí o desenvolvedor, porque nós desenvolvedores somos geniais. A gente pensa, é claro, você jogou errado, mas a pessoa não sabe como é que joga certo. Ou você mostra exatamente como que joga certo, ou você seja mais leniente, dá mais possibilidades da pessoa jogar certo, mais facilidade para ela jogar certo. sinto que aqui a pessoa conseguia ir muito bem, porque ela sabe exatamente como jogar o jogo, e imaginou que todo mundo ia ir muito bem. Eu não fui muito bem. E a experiência acabou não sendo muito agradável. Pontos positivos e pontos negativos. O jogo basicamente não me deixou jogar ele, pelo menos não do jeito que eu acho que eu deveria ter jogado. Eu acabei ficando super compromissado em pagar as taxas para poder conseguir experimentar, me divertir com o jogo. A experiência não foi divertida. E eu acho que esse é o maior problema, porque, ok, eu vou usar o termo engajante. A experiência não foi muito engajante. Eu não queria continuar jogando o jogo. O que não é legal. Você quer que a pessoa queira continuar jogando o seu jogo. Porque o objetivo de um jogo é ser jogado, né? O cooldown da arma é muito, 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 muito alta no início. Muito alto mesmo. E eu não sei, se tivesse só um inimigo nessa primeira área, eu acho que teria sido ok. Mas, infelizmente, não é o caso. Tem um monte de inimigos e você não tem tempo. Que é um problema. Pontos positivos. A arte do jogo é muito bonita, muito bonita mesmo. Sensacional. Eu adorei que o personagem, ele tem a animação da espada, ele tem o dos negócios e tudo, tem todas as animações. O fato de você pegar os recursos e vender eles é muito bacana. É realmente divertido. É uma coisa que as pessoas gostam. Eu acho que se o tempo fosse maior e a taxa menor, ou de repente você compra outra área, a taxa aumenta, porque você tem uma área maior para pagar, poderia ser mais interessante. Os upgrades dos equipamentos que você tem, eu achei que eles são muito bons mesmo. Realmente, eu gostei dos upgrades. Porque você consegue, você não só trabalha mais rápido, como você consegue mais recursos. Então, eu me via motivado, se não fosse o tempo e a taxa, a continuar jogando, porque eu quero melhorar ainda mais meus equipamentos. Eu realmente fiquei motivado a melhorá-los, porque eu vejo um progresso real. É muito bacana mesmo. Acho que dando uma afunilada nessas coisas, dando uma otimizada nisso, melhora bastante a experiência do jogo, porque a ideia é legal, tem uma base muito interessante aqui. Só ajustar alguns detalhes, são detalhes mesmo. Diminui o codal da arma, muda como que vai cobrar a taxa, o tempo, e vai embora. Muito legal mesmo. Parabéns ao criador. São detalhes e é normal, todo mundo comete erros. E, finalmente, o jogo que ficou em décimo primeiro na Nonijan 7 é o Shizuri. Shizuri? Não sei. Feito pelo Lugo, Yuri Coelho, C. Moraes 798, Willy Master e Coach. Meu Deus, é muita gente. E eu sinto que o jogo sofreu por ser muita gente. O Shizuri é um jogo em que você é um... é um... é um rato. pirata de queijo? Talvez, eu não sei. Você tem um barquinho. A arte do jogo é muito bonita, muito bonita. Você tem queijo, e aí você usa o queijo para poder comprar coisas para o seu barco. E aí você coloca nas coisas do seu barco queijo. Por que queijo? E aí depois você vai... Terminou de organizar seu barco, você vai navegar. E ao navegar, você vai encontrar outros ratos. Por que não, né? Talvez fosse interessante ter alguns gatos, alguma coisa do tipo. Talvez apareçam gatos, depois eu não cheguei lá. E aí você pode usar o seu navio para atropelar esses... esses... esses outros ratinhos. O que eu achei muito legal, o fato de você poder atropelá-los em vez de ter que atirar neles. O... porque esse jogo, antes de começar ele, na parte de reclamações eu vou mostrar para vocês, ele exige muito de você. Eu, pelo menos, acho que ele exige muito do jogador sem... E é jogo de game jam, pessoal. Você não tem comprometimento com nenhum jogo de game jam, a não ser que o jogo te leve a ficar engajado com ele. Mas você não fique engajado a priori. Isso é uma coisa que, bem, o jogo cria em você, assim, interesse, né? E a arte, além de eu amei esse efeito do mar. Ficou muito legal mesmo, muito bacana. A ideia é interessante mesmo, sabe? Tipo... Um... Um ratinho meio pirata, né? É bem legal. Pontos positivos e pontos negativos. Começando pelos negativos. O jogo exige muito de você. Ele exige que você esteja compromissado com ele. E... Não tem como você estar compromissado com o jogo simplesmente porque ele é um jogo e está lá, sabe? Tipo, eu sou um jogo, eu existo, me ame, me adore. Então, não rola desse jeito. Eu, pelo menos, acho que não. Se é um jogo que você acompanhou o desenvolvimento ou algo do tipo, e esse caso, as pessoas que fizeram o jogo, elas são comprometidas com ele. Então, pra elas gastar um tempo se organizando pra fazer tudo, não é nenhum problema, porque, né? A gente gosta do nosso jogo normal. Ou ele já sabe como joga o jogo. Mas eu vou mostrar aqui pra você, antes de começar o jogo, antes de começar o jogo, estão vendo essa caixinha carregando aqui? Então, essa caixinha é o texto que te explica como jogar o jogo. Isso daqui é um tutorial de como não fazer um tutorial. Então, tenha uma olhada. Em vez dele mostrar, conforme o jogo avança, o que eu tenho que fazer, ele decide mostrar tudo por texto. Porém, pessoas não gostam de ler muito texto. Então, a gente vai mostrar cada texto de pouco em pouquinho. Eu precisei passar isso daqui, eu acho que 18 vezes, olha quanto texto eu tenho que ler. E não é tipo, eu preciso ler isso aqui pra fazer essa coisa agora. Não, leia tudo que você tem que ler de antemão do jogo. Lembre-se de tudo. E aí, na hora de jogar o jogo, jogue o jogo com isso em mente. Eu não lembrei, pra ser honesto, a primeira vez que eu joguei, eu nem li isso tudo, porque eu cansei na metade. E isso é uma realidade. Jogadores cansam de ler uma explicação muito longa. E aí, eu não sabia como jogava. Eu aprendi a jogar na segunda ou terceira vez que eu joguei o jogo. E eu acho que, por ter tido muita gente no desenvolvimento, eles quiseram fazer muita coisa. E aí, o processo de fazer qualquer coisa no jogo é muito laboroso, dá muito trabalho. Então, se eu quero, por exemplo, aqui eu vou colocar pra vocês darem uma olhada. Se eu quero preparar meus canhões, meus canhões não atiram sozinhos. Não, 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 não. Eu tenho que sair do barco, aí eu mudo a view do jogo, porque, né, criar uma mecânica a mais. Aí, eu tenho que ir no negócio do barco, abrir o bagulho de queijo, ver o negócio do barco, fechar o bagulho de queijo, pegar o queijo, fechar o negócio do barco, colocar o queijo no canhão. E aí sim, depois, eu tenho que ver um inimigo aparecer, eu tenho que parar o cara. Vocês vão ver que eu nem atiro nos caras, porque é muito trabalhoso. Então, simplesmente, eu atropelo eles, fica mais fácil, mais rápido. Mas se eu quisesse atirar, eu tinha que ir até ele e começar a ativar ele, como eu tô mostrando aqui pra vocês. O que eu achei muito, 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 muito complexo. Se é um jogo co-op, que tem mais pessoas jogando, eu acho que seria bacana isso. porque aí uma pessoa cuida do navio, as outras pessoas estão vendo lá o navio, elas vão lá e pegam os seus canhões e vão girando. Aí eu acho que seria bem da hora. Mas pra uma pessoa só, é extremamente complexo, dá muito trabalho de fazer isso tudo. e o retorno é muito pequeno. Muito, muito, muito pequeno mesmo. Então, o gameplay do jogo acabou se tornando extremamente extenso, sem ser divertido. Que é um problema. Pontos positivos. A arte do jogo é muito legal. Muito, 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 muito legal mesmo. Achei muito bonito. Eu adorei os efeitos. O efeito da água ficou sensacional mesmo. A temática do jogo, achei interessante, a temática é diferente. Não entendi muito bem como que você usa o queijo e o objetivo, porque eu tenho uma barra de vida ali, que eu achava que era queijo também, mas conforme eu pegava queijo, eu não recuperava a vida. Provavelmente não tem nada a ver com nada, mas, sabe? Eu gostaria de recuperar a vida de algum jeito. Eu acho que o jogo sofreu por querer ser muita coisa, fazer muita coisa, e, né, às vezes, diminuir o escopo, simplificar, fazer a experiência do jogador ser mais direta, seria mais interessante. Mas faz parte, né? Acontece, a gente erra. Com certeza, a pessoa recebeu feedback, na próxima aula trabalha mais nisso. E vida que segue. Parabéns a todos que participaram dessa No Anjan. Jogos incríveis mesmo. Independente se o meu feedback foi negativo ou positivo, acontece, pessoal, faz parte. O importante é você focar nisso e, pessoal, lembrem-se, isso é muito importante. O seu jogo é feito para um público. Óbvio, você tem um público-alvo, se você está recebendo reclamação de alguém que não é o seu público-alvo, muitas vezes a reclamação é irrelevante. Mas não adianta você falar, tipo, Ah, não. A pessoa não entendeu o meu jogo, eu não vou mudar. Sério, a gente já viu gente recebendo feedback de que o áudio do jogo estava estourado. Pessoal, se o áudio do seu jogo está estourado, só tem uma resposta. Desculpa, eu vou corrigir isso. A pessoa respondeu, não, foi de propósito, foi insencional, eu queria isso. Sem condição, né? Tipo, meu Deus do céu. Enfim, pessoal, é isso. Até o próximo vídeo e até mais. Tchau.